Deixa eu falar de fogão, hein, Shop? Aí você fala, ah, deve vender fogão. Não, não, não vende fogão, não. Aqui vende material de construção, tudo pra você construir, reformar. Aí sim, gente, tô na parte externa aqui da loja, que é bem legal. Se você imaginar pra você, tá reformando, tá construindo, você vai encontrar aqui, com certeza, com preço bom. Começando, ó, caixa 4x2 amarela pra tomada, R$ 2,47. Tem também o eletroduto corrugado, 3 quartos amarelo rolo com 50 metros, o famoso conduite, R$ 98,37. Tem também o corpo de caixa sifonada, 10 centímetros, R$ 10,68. E também o corpo de caixa sifonada, 15 centímetros, R$ 26,29. A Manco, a grande parceira aqui da loja, com certeza, você vai encontrar tudo que você precisa, ó, tubos, conexões. E vamos viajar um pouco na loja, essa loja bonita aqui no bairro de Pinheiros, você vai encontrar com estacionamento pra você também, toda a comodidade, tá? Aqui, rua Cunha Gago, 148, bairro de Pinheiros. O Instagram, fogõeshop, você pode começar a segui-los. Também tem o site fogõeshop.com.br, pode ligar pra qualquer dúvida, 30 34 24 65, que você imagina pra reformar, construir, é aqui, ó, fogõeshop.